O meu socorro vem do Senhor, que é do universo Criador. Tudo se move por seu poder, sempre por ele em que vencer. É Deus que guarda a sua igreja, não adormece em ventos que veja. Não deixará teu pé vacilar, nas lutas que tens de enfrentar. Em todo o tempo ando com Deus, que me promete vida nos céus. Se eu for humilde, me guardará, para a glória me levará. É Deus que guarda a sua igreja, não adormece em ventos que veja. Não deixará teu pé vacilar, nas lutas que tens de enfrentar. Eu glorifico ao Criador, por ter mandado o Salvador. Para me dar fé, vida e perdão, e no seu reino galardão. É Deus que guarda a sua igreja, não adormece em ventos que veja. Não deixará teu pé vacilar, nas lutas que tens de enfrentar. Oiê, tudo bem? Obrigado por assistir esse vídeo. Aqui tem uma playlist com vídeos que pode te interessar. Ali é o vídeo mais recente do canal. E se você não for inscrito ainda, aproveite, clique ali e se inscreva. E não se esqueça de dar o joinha. Valeu, tchau!